O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi me acordar. Falou ao pai, falou, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fique feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Falei, é verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso, de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é, vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. Você tem que tirar.